O Espírito Santo tem um papel importante no cenário nacional quando o assunto é a logística. A posição geográfica do Estado facilita a ligação com portos, ferrovias e rodovias, um caminho natural para as importações e exportações. Um evento da Confederação Nacional dos Transportes em Vitória discute esses desafios encarados pelo setor. O Espírito Santo tem mais de 130 mil veículos e 47 mil trabalhadores da área do transporte. São, em média, 3 mil empresas no setor. E para debater os desafios, as oportunidades e eficiência no Espírito Santo para o transporte capixaba, começou hoje o Fórum CNT de Debates da Confederação Nacional do Transporte. Nós debatemos muito sobre a questão da infraestrutura. Nós temos o Espírito Santo na sua malha rodoviária, que é um modal importante para o Estado e para o país. Nós temos uma malha, majoritariamente, nas suas vias estruturantes, uma malha federal, que tem questões que precisam ser equacionadas e estão sendo discutidas e tratadas, inclusive com a participação do setor organizado, do governo do Estado. Um outro desafio é preservar o meio ambiente. A gente trabalha o tempo todo com o transporte, com a menor emissão de poluentes possível. Discutir matriz energética é uma coisa fundamental. No Brasil, o transporte rodoviário é responsável pelo deslocamento de 65% das cargas e 95% dos passageiros no país. O Espírito Santo é considerado um corredor logístico estratégico, pois liga importantes BRs brasileiras. Aqui tem dois ou três portos no Estado e ainda não tem uma estrutura para chegar aos portos eficientes. A gente tem que trabalhar para melhorar as nossas rodovias, principalmente a 101, a 262. O Espírito Santo também conta com a estrada de ferro, que liga Vitória a Minas Gerais. E o fórum também quer debater a possibilidade de ter uma estrada de ferro ligando o Espírito Santo a Rio de Janeiro e também a região centro-oeste do país. A CNT não concorda de uma ferrovia Vitória a Minas dedicar só a minério de ferro. Ali tem gente que entende que tem que negociar com o proprietário, tem que respeitar contratos, mas tem que abrir as portas para poder promover o desenvolvimento de outras mercadorias na ferrovia. A abertura do evento aconteceu na sede da FETransportes, que fica em Santa Lúcia, Vitória. O debate também reforça a importância dos complexos portuários. A gente saber se tem algum ponto da agenda do transporte que nós vamos estar trabalhando para resolver, mas ao mesmo tempo a gente poder apresentar para o setor todas as nossas ações, nossos investimentos em infraestrutura, aquilo que a gente deseja cada vez mais de nos tornarmos um Estado competitivo, eficiente.